Olá, nós estamos começando Sim Comunidade de hoje, mais uma vez agradecendo a audiência de todo mundo e esperamos que vocês estejam tendo uma quarta-feira super legal, super, super movimentada e que esteja dando tudo certo, não é? No programa de hoje, no terceiro bloco, nós vamos falar sobre direito de família, bem de família, não é? A pessoa, a pessoa tem apenas um imóvel, a família tem apenas um imóvel, ela pode perder esse imóvel por conta de dívida? Você vai saber das exceções no quadro E Agora, Doutor, com o Paulo Braga, que é o advogado que participa sempre aqui do Sim Comunidade. Fique atento porque é um assunto que vai interessar a muitas famílias, tá certo? Nós, no programa de hoje também, daqui a pouquinho, vamos falar com a doutora Sandra Bassani, que é a diretora-presidente da FACELE. Hoje, quinta-feira, dia 20, é o último dia para a inscrição do processo seletivo da FACELE, para os cursos de administração, de direito e de pedagogia. Ela vai falar também sobre a possibilidade de transferência que tem o processo seletivo em curso também. Então, é interessante, se você está pensando em se transferir para a FACELE, como você pode fazer isso? A Sandra vai falar conosco daqui a pouquinho, tá? Mandar um abraço, mandar um abraço para a Maria Moreira Zandomingue. Maria, tudo de bom para você, muito obrigado pelo carinho. Ela mora lá em Soretama, né? Vamos aparecer aí, qualquer hora dessas, para comer aquela galinha ao molho pardo, hein? Vamos aparecer lá. Passamos, então, aos aniversariantes famosos deste dia. O cantor Luciano está completando 43 de vida. É o parceiro do Zezé, é o irmão mais novo do Zezé, é o companheiro da dupla lá, né? Zezé e Luciano. Luciano está completando 43 de vida neste dia. Vamos aos nossos aniversariantes locais. Você que está ficando mais velho hoje, recebe abraços aqui do nosso programa. Quero mandar um abraço muito grande para o pastor Sebastião de Souza, lá de Bebedouro. Seu Sebastião é o pai do nosso querido Cássio de Souza, né? Pastor, grande abraço para o senhor. Felicidades aí pelo aniversário, hein? Zé Uma da Cunha, no Interlagos, é aniversariante de hoje, parabéns. Sebastião Gomes do Rosário, completa 60 anos em Soretama. Tudo de bom para você, Sebastião? Mandar um abraço para Sebastiana Rigoni, 57, no Interlagos. E aproveitamos para abraçar aos Sebastiões e Sebastianas, porque a Igreja Católica celebra hoje o Didi de São Sebastião, né? Então, tem muitas pessoas com o nome de Sebastião e Sebastiana aniversariando neste dia, tá? Maria do Carmo, completa 54 no Santa Cruz. Beijo para você, Maria do Carmo. O Sebastião de Aquino, mais um Sebastião aqui. Esse aqui é de Santa Rosa. A Maria de Lourdes Domingos é aniversariante. E o Moreno, que completa 80 aí no Interlagos. Breno, um abraço para você, um abraço aos nossos aniversariantes. Deus abençoe a cada um, tá? Aniversariantes do Facebook. Vamos acompanhar aqui? Tem muita gente que pertence ao Facebook aqui do Sim Comunidade e está recebendo homenagens hoje aqui do programa. Edmar de Jesus. Abraços. Márcio de Oliveira. Parabéns para você. A Brenda Rodrigues. Beijão, tá, Brenda? Tudo de bom. Cristiano Araújo. Nosso abraço. Tá na foto, hein? Marciele Marques. Toda estilosa. Beijo para você, tá bom, Marciele? A Camila Freitas. Beijão. Júnior dos Santos. É aniversariante. Felicidades para você. Ingrid Honorato. A foto dela está aqui, ó, Ingrid. Beijão, hein? E o Fernando da Silva Fagundes. É aniversariante. Está no Facebook aqui do Sim Comunidade. Assim como a Celina da Silva. Olha a foto da Celina aqui, ó. Celina, beijão para você. Parabéns a todos os nossos aniversariantes do Facebook, tá? Nós vamos mostrar agora os documentos encontrados. São aqueles documentos que as pessoas encontram, deixam aqui na recepção da Rede Sim. E aí os donos podem passar aqui para pegar no horário comercial, que é sempre de 8 da manhã às 5 da tarde, né? A Maria de Lourdes Loureiro Candeia, que é a identidade, a carteira de identidade. Lourdes, pode passar aqui para pegar o documento, hein? E a carteira de identidade também da Maria Senhora da Silva Almeida. Essa que aparece aqui na nossa tela. Ô, Maria Senhora, você pode passar aqui e pegar os documentos também. Tá certo? Ok. Muito bem, daqui a pouquinho, no segundo bloco, nós teremos então a entrevista com a diretora-presidente da FACELES, Sandra Bassani. A gente já volta. Voltamos com o Sim Comunidade, nesse segundo bloco, agora falando sobre o mutirão de combate ao mosquito Aedes aegypti, o mosquito que transmite a dengue. E chamamos a atenção, segunda-feira, dia 25, aí no Nova Esperança. Você que mora no Esperança, receba bem o pessoal da vigilância, para passar aquelas orientações. Carro Fumacê também vai estar por aí, não é? Dia 25, segunda-feira, no Nova Esperança. Atenção pessoal aí do Zé Rodrigues Maciel, dia 26, é o dia do mutirão contra a dengue aí. E Pontal do Ipiranga, hein? Pontal do Ipiranga, de 3 a 6 de fevereiro. Lá demanda um pouco mais de tempo. Então, 3, 4 e 5, no Pontal do Ipiranga, pessoal do mutirão, contra o Aedes aegypti, que é esse bichinho que aparece aqui na tela. Ele deixa, tá vendo aí, ó, na fase inicial, não é? Isso aí vira um mosquito e depois ele vai querer buscar comida e vai buscar comida aonde? No sangue da gente, não é? Para evitar que tenhamos essas doenças aí. A chikungunya, zika vírus e a dengue. Então, tem que combater esse mosquitinho da dengue, tá? Pois é, e nós estamos recebendo hoje a Sandra Bassani, que é a diretora-presidente da Fasele. Tudo bem, Sandra? Tudo bem. Prazer. Sandra, na verdade, acho que eu falei agora há pouco aqui no programa, que dia 20, quinta-feira, não. Hoje, quarta-feira, é dia 20, tá? Está terminando o processo, a inscrição para o processo seletivo lá da Fasele. Até esta terça-feira, Sandra, já é possível fazer um balanço do número de inscritos e está dentro da projeção de vocês? O número de inscrições está acima da nossa expectativa. Já ultrapassou e muito a concorrência no processo anterior. Isso, para nós, é motivo de alegria, porque expressa a confiança na qualidade que os linharenses têm na faculdade municipal. Verdade. Ano passado, foram quantos inscritos? 1.506. Isso significa, então, que até ontem, dia 19, nós já tínhamos passado desse número. Sim, já passamos desse número. Somente depois que as inscrições estiverem encerradas é que nós vamos ter o número exato, mas nós já ultrapassamos a quantidade de inscritos do ano passado. Ok. Sandra, nós temos 300 vagas, são 100 para administração, 100 para pedagogia e 100 para direito, não é? Sim. E é claro que provavelmente há uma busca maior ao curso de direito, mas estávamos falando dia desses com você e isso é verdade, que os cursos, por exemplo, de pedagogia e de administração, tão quanto direito, promovem uma possibilidade muito grande de absorção no mercado. Sim, principalmente o curso de pedagogia. E nós também temos convênios, o aluno no terceiro período já pode começar a fazer um estágio remunerado. Então, ele estando na faculdade apenas um ano, um ano e meio, ele já consegue um trabalho. Agora, é interessante que esse curso de pedagogia, você faz o curso de pedagogia e pode dar aula, né? Que é, em princípio, a primeira oportunidade, mas há uma absorção também em outras áreas. Sim, o pedagogo pode atuar também na área de supervisão escolar, na área de direção, de orientação, ele não precisa estar só sempre na sala de aula. E hoje também há outras linhas, há outras áreas que absorvem a pedagogia, como a pedagogia empresarial, a hospitalar. Muitas vezes há, em grandes hospitais, crianças que ficam internadas durante muito tempo e aí precisam de um pedagogo que possa levar atividades escolares para que essas crianças executem, para tentar levar o ano escolar sem muito trauma. Então, precisa da presença do pedagogo. Assim como o administrador, hoje as organizações estão conscientes de que ela precisa de profissionais formados e habilitados para conduzir os seus negócios. Sim, muitas empresas adotam o treinamento in company e precisa do profissional para organizar como será o curso, as palestras, determinar o material didático, fazer uma programação. Então, o pedagogo não é só aquela pessoa que está na sala de aula, cuidando das crianças. É essa parte também muito importante, mas não é só isso que o pedagogo faz. Assim como o administrador tem muitas oportunidades hoje no mercado, o curso de direito a gente não precisa nem falar. Além de você exercer a atividade como advogado, muita gente faz o direito para participar de concursos, para promotor, juiz, enfim. Há uma possibilidade muito grande. Há uma possibilidade muito grande. Os salários são muito atrativos. E voltando ainda para o curso de pedagogia, a pessoa pode ter dois empregos, meio horário cada um. Tem essa questão também, né? E pode dobrar o seu salário. Então, o salário inicial do pedagogo gira em torno de R$ 2.200, R$ 2.300, para trabalhar meio horário. Se a pessoa opta por trabalhar dois horários, então ela vai ganhar mais de R$ 4.000. Não é um salário ruim para quem está começando a carreira. Claro que não, né? Para os nossos padrões aqui, realmente é uma oportunidade boa salarial, né? E tem muita demanda. Tem muita demanda. Tem muita demanda, sim. Verdade, sim. Agora, Sandra, a FACELI, e é interessante, nós estávamos falando sobre isso. E não vamos falar aqui em números, né? Mas se a gente for pegar hoje, o Brasil tem 202 milhões de habitantes. Se a gente for pegar o número de pessoas hoje que estão num curso superior, o percentual é muito pequeno. E talvez a gente até fique questionando essa proporção de percentual, porque aqui nós temos a oportunidade, além das nossas faculdades privadas, você vê, a FACELI, você estuda lá de graça, não paga nada. Ela é gratuita. Uma grande oportunidade, né? É uma grande oportunidade e as pessoas, elas têm que ter em mente que uma das formas de crescimento é o estudo. Não tem jeito. Não tem jeito. E, às vezes, o aluno ingressa, ele tem pressa de sair. Ele, no primeiro semestre, já fica pensando na formatura. E, muitas, às vezes, desistem, porque uma série de coisas influencia. Mas a gente diz para o aluno não desistir, porque é uma das maneiras de você crescer profissionalmente, academicamente, pessoalmente, é você estudar. Então, a ideia é persista. Não desista, porque, senão, o tempo vai passar e a pessoa não concluiu os estudos e não mudou de vida. Então, o ideal é, matricule-se num curso superior, vá à luta, estude, progrida. Verdade. A Sandra, por exemplo, estava brincando com ela agora há pouco, que a Sandra tem doutorado, né? E hoje você vê, né? O número de pessoas que têm doutorado aqui no Brasil é muito pequeno, né? Das pessoas que estão hoje no meio acadêmico, você falou que são... 1%. 1%, né? 1%. Se você pegar da população brasileira inteira, falávamos em 202 milhões de habitantes, esse percentual é muito menor ainda. É muito menor, é muito menor. E a pessoa tem sempre que buscar a qualificação. Mais ou menos em 2011, 2012, eu fiz uma checagem, para você ter uma ideia, no estado do Espírito Santo, eu só encontrei no site da Sedu um doutor atuando na educação. Uma pessoa. Então, realmente, nós precisamos qualificar os professores, os cidadãos, né? Quanto mais estudo, melhor. O processo seletivo se encerra hoje, inscrição só pelo site da FACELI. E com as notas do Enem. Notas do Enem, exato. Então, quem não fez Enem 2015, nem 2014, faça o Enem 2016, todo ano tem Enem, todo ano tem vestibular da FACELI, então vai ter uma nova oportunidade na próxima seleção. E vai ingressar numa faculdade sem pagar nada, né? Sem pagar nada, e o mais importante, é uma faculdade de qualidade. Porque não adianta só você ter um diploma, porque na hora que você vai atuar, você vai atuar com aquilo que você sabe, você vai mostrar aquilo que você aprendeu e o que você é capaz de fazer profissionalmente. Então, não adianta só querer um diploma, porque senão você não consegue seu lugar no mercado de trabalho. Olha, quem está numa faculdade hoje e quer passar, se transferir para a FACELI, há uma possibilidade também, né? Sandra, como é que é feito isso? É, por meio do edital de transferência externa. São dedicados a alunos que estão em outras faculdades, em outras universidades, e que por algum motivo queiram se transferir para a FACELI. Mas é bom que se diga que também é por meio de concorrência interna. Nós recebemos o pedido de inscrição e os selecionados são aqueles que trazem as maiores notas de sua faculdade de origem. Então, existe também uma concorrência entre aqueles candidatos especificamente. As inscrições estão abertas até o dia 29 deste mês. O número de vagas está exposto no site da FACELI, no edital, também no Facebook. E o aluno pode pleitear, então, aquela vaga naquele período que ele quer. E nós vamos analisar. E os que estiverem com as maiores notas é que vão se transferir. Tá certo. Todas essas informações estão no site da FACELI? Todas no site www.faceli.edu.br E também no Facebook. Tá certo. Sandra, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Muito bem. Daqui a pouquinho nós vamos voltar falando com o doutor Paulo Braga no quadro E agora, doutor, bem de família. Esse é o assunto. Daqui a pouquinho. Voltamos neste terceiro bloco do Sim Comunidade. Hoje, como falamos, temos o doutor Paulo Braga. E agora, doutor? Hoje falando sobre bem de família. O que é isso? Nós vamos saber agora, aqui com o doutor Paulo. E agora, doutor? Doutor Paulo Braga, prazer mais uma vez. Bom dia, José. Tudo bom? Como é que você tá? Tudo joia. Tudo bem. O que é bem de família, hein, doutor Paulo? Bem de família. O que é bem de família? A lei criou, estipulou que aquele bem imóvel utilizado pelos pais, assim entendido, pai, mãe, ou qualquer entidade familiar, esse bem sendo próprio e utilizado como residência da família, sendo o único bem dessa família, esse bem, ele é colocado em indisponibilidade pra qualquer situação. Como assim? Você tem uma dívida e o único bem que você tem é esse chamado bem de família, porque é o único bem que a família tem. Esse bem, ele é impenhorável por disposição legal. Daí é que surge o interesse no tema. Por que bem de família? Ah, porque é o único bem da família? Não. É porque ele é impenhorável por determinação legal. Há alguma exceção? Sim, sim, sim. Quais são? Inicialmente, o legislador quis colocar a salvo a dignidade do ser humano, evitando o quê? Que por conta de uma dívida, uma família inteira vá morar na rua. Eu não tenho... Aí o dano social seria maior, né? O dano social seria muito maior. Eu pago uma dívida, mas em compensação eu tenho mais uma família na rua. Então o dano social é muito maior. Então o legislador se preocupou com isso. Mas o legislador criou várias exceções. Geralmente as exceções estão ligadas a dívidas relativas ao próprio imóvel. Então, por exemplo, uma hipoteca que você tem em relação ao imóvel poderá ser cobrada? Poderá. Poderá haver penhora sobre o seu bem de família? Sim, porque essa hipoteca é desrespeitual imóvel. Imposto predial territorial urbano IPTU pode ser cobrada e pode ser feita a penhora do seu bem de família? Pode. Por quê? Porque a dívida é do imóvel. Dívidas de condomínio podem ser cobradas e pode levar a penhora do seu bem de família? Também pode. Então você pode ver que até agora todas essas dívidas têm relação com o próprio imóvel. Outro exemplo. Você faz um contrato de crédito a fim de fazer uma edificação, fazer uma melhoria, uma implementação, qualquer coisa naquele seu imóvel, naquele seu bem de família. Depois, esse bem pode ser penhorado para suportar o valor dessa dívida que esse dinheiro teve por destinação o próprio imóvel? Pode também. Então são várias hipóteses até agora todas ligadas ao próprio bem, mas ainda há outras. Por exemplo, dívida de alimentos. O sujeito tem um filho, não quer pagar a pensão alimentícia e fica enrolando para fazer os pagamentos e o único bem que ele tem em nome dele é considerado bem de família. Pode ser penhorado? De acordo com a lei também? Pode. E o exemplo mais doído, José? Esse é o mais doído no sujeito. Fiador. 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 Você tem um bem, é o único bem que você tem e você resolveu fazer um grande favor ao seu amigo. Então ele contraiu uma dívida e você todo solícito fez o quê? Assinou como fiador. Se ele não pagar, deixa que eu pago. E aí quando foram fazer a cobrança chegaram à conclusão de quê? Que o único bem que você tinha para pagar era o seu bem de família. Esse bem de família pode ser penhorado? Também pode. Então quem afiança dívida alheia paga com o bem de família. Então vê que são várias exceções a essa regra. Então assim, a lei garante o único imóvel de uma família justamente para que não haja um desdobramento social maior. Agora há muitas exceções então as pessoas têm que tomar cuidado. Há bastante exceções as pessoas têm que ficar alerta a isso. Não dá para imaginar que ah, eu sei que eu tenho um bem de família ele é empenhorável e sair por aí assinando qualquer papel fazendo contra indo dívida de qualquer natureza achando que está isento não. Por quê? Eu dei aqui vários exemplos em que esse bem de família pode o quê? ser sim empenhorado. Tá certo. Então Paulo Braga muito obrigado. Eu que agradeço. Muito bem, nós estamos então chegando ao final do nosso Sim Comunidade de hoje aliás quero agradecer imensamente a paciência e a audiência de vocês nesta quinta-feira o Renato já vai estar de volta comandando aqui o programa titular do programa e nós agradecemos com muito carinho esses dias em que estivemos aqui valeu muito. Obrigado, até a próxima. Tchau pessoal.